O presidente da China, Xi Jinping, foi reeleito esta sexta-feira por unanimidade para um terceiro mandato de cinco anos no país. No ano passado, Xi Jinping já tinha conseguido a continuação da sua presidência no Partido Comunista Chinês por mais cinco anos. Entretanto, pela terceira vez, Xi é eleito para dirigir os destinos do país mais populoso do mundo à China por unanimidade pela Assembleia Popular Nacional, órgão máximo legislativo da China, para governar o país por mais cinco anos. Xi Jinping, de 69 anos de idade, tinha já conseguido, em outubro dos anos passados, um prolongamento de cinco anos na chefia do Partido Comunista Chinês e da Comissão Militar, os dois mais importantes cargos do poder no país. Com a reeleição, Xi Jinping controla os três braços do poder, o Estado, o Partido Comunista Chinês e o Exército. Na sessão plenária, foram igualmente aprovadas as nomeações de vice-presidente e presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular da China. Apesar de Pequém não ter condenado nem apoiado explicitamente a ofensiva russa na Ucrânia, mesmo ter pedido uma resolução para o conflito, a eleição de Xi Jinping foi alvo de elogios por parte do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A Rússia aprecia enormemente a vossa contribuição pessoal para o reforço das relações entre os nossos países. Estou certo de que, ao agir em conjunto, garantiremos o desenvolvimento de uma cooperação russa-chinesa frutuosa em vários domínios. Diz Vladimir Putin.